Agora a gente vai para o sul do país, hoje nossas equipes estão espalhadas pelo Brasil. A gente vai para Nova Trento, Santa Catarina, que é reconhecida como a capital catarinense do turismo religioso. Terra de Santa Paulina e quem está lá vai conversar ao vivo com a gente, a nossa amiga Camila Moraes. Oi Camila, boa tarde! Oi Letícia, uma boa tarde para você, para o Eduardo, para todos que nos acompanham pelo TJ Aparecida. Vocês saíram do calorão aí da Bahia e chegou aqui então nesse friozinho, nesses dias aqui em Nova Trento, que é conhecida então como a capital religiosa de Santa Catarina. A gente está bem próximo aqui ao Santuário de Santa Paulina. Nova Trento é uma cidade que tem cerca de 15 mil habitantes, mas que movimenta bastante o turismo, também em função do turismo religioso, mas claro com diversas outras atividades. A gente vai conversar com a Leia, ela é a secretária municipal de cultura e turismo aqui de Nova Trento. Uma boa tarde, Leia. Capital do turismo religioso. Santa Paulina, claro, atrai uma multidão de peregrinos, mas não é só isso aqui em Nova Trento, não é mesmo? Uma boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos assistindo na TV Aparecida. E sim, Nova Trento é a capital catarinense do turismo religioso. A gente foi contemplado com esse título graças a Santa Paulina, o Santuário Santa Paulina, e a Nossa Senhora do Bom Socorro, que é o nosso santuário mais antigo aqui na cidade. E além desse turismo religioso, Nova Trento tem muitas outras opções para estar oferecendo para quem nos visita. Nós temos um turismo de experiência, que as pessoas podem estar visitando propriedades, podem estar interagindo com os animais, vendo como é o nosso cotidiano. A gente tem algumas propriedades abertas. A gente tem também um turismo gastronômico muito forte aqui, a nossa culinária é riquíssima. E a gente, além de tudo isso, a gente tem os caminhos. Os caminhos que levam a Santa Paulina, que são caminhadas que saem desde o nosso litoral, desde Balneário Camboriú, passando por diversas cidades, que seria o nosso amabilíssimo. Temos o Caminho do Louvor, que sai de Tuporanga. São mais de 100 quilômetros caminhando para chegar até aqui. Então, com certeza, Nova Trento tem muito a oferecer para as pessoas que vêm nos visitar. Nova Trento, que é uma colônia italiana, o pessoal de casa está vendo as imagens aéreas aqui da cidade, do município. Então, esse turismo gastronômico atrai muitas pessoas. É claro, essas diversas experiências. E Santa Paulina é um marco da cidade, não é mesmo? Ela que viveu, cresceu, trabalhou aqui por muitos anos. Então, atrai essa multidão de peregrinos. Com certeza, a gente é muito grato à Santa Paulina. Primeiro, pelo testemunho de fé dela, pela pessoa, pelo exemplo que foi Santa Paulina para todos nós. E nós tivemos essa graça de Deus de ter sido presenteada com essa imigrante ilustre que escolheu o Brasil, que escolheu Santa Catarina e que, por Deus, a gente teve a sorte dela ter ficado aqui em Nova Trento, ter criado raízes e daqui ter levado essa congregação maravilhosa para o mundo inteiro. Agora, Leia, o pessoal que está se preparando já para as férias que vão chegar aí, finalzinho de novembro, dezembro, janeiro, é bom já ir se organizando para que possam fazer as suas reservas, planejar bem a viagem. É a época agora de planejar a alta temporada. Nesse período, sempre a gente está com a nossa lotação máxima, por estar perto do litoral, pelas pessoas estarem de férias. E buscando esse momento, esse momento de fé, a gente sempre está realmente com a cidade bem cheia. A gente tem uma programação de Natal bem extensa, bem convidativa. Então, realmente, quem quer estar vindo para Nova Trento nesse período, é bom já ir se organizando, reservando um período para estar aqui conosco. Leia, obrigada pela entrevista, pela participação aqui no TJ Aparecida. A Leia, que é a Secretária Municipal de Cultura e Turismo. Ali ao fundo, vocês veem, então, o portal que dá boas-vindas para todos aqueles que querem chegar ali na região do Santuário de Santa Paulina. A data festiva de Santa Paulina é no dia 9 de julho, mas a gente está aqui com um convite muito especial, porque amanhã, o sábado no Santuário, será especial aqui do Santuário, mostrando e evidenciando também o trabalho das irmãzinhas da Imaculada Conceição, que foi a congregação fundada por Santa Paulina. Ela era italiana, mas veio ainda criança para o Brasil, cresceu aqui no bairro de Vígulo, na cidade de Nova Trento. Então, amanhã, 10 horas da manhã, você é convidado a acompanhar direto aqui de Nova Trento, sábado no Santuário. A cidade aqui fica a mais ou menos 80 quilômetros de Florianópolis. Então, você que tem vontade de conhecer esse programa, passando ali pelo litoral de Santa Catarina, você que passa pela região de Florianópolis, quem vai até a cidade por meio de aeroporto, é fácil chegar aqui também de carro, de ônibus, enfim. Tenho certeza que é um convite especial para que você possa conhecer o Santuário, dedicado à primeira santa do Brasil. Letícia, Eduardo, eu volto com vocês aí no estúdio. Hoje, ao longo da nossa programação, eu retorno algumas vezes com algumas curiosidades aqui de Nova Trento. E, claro, mostrando a vida, a história dessa santa que cresceu aqui no Brasil, deixou essa lição de amor ao próximo, de caridade. E com aquela frase que marca a gente, e eu já falei várias vezes para a Letícia nas nossas entradas aqui, né? Embora venham os ventos contrários, jamais desanimeis, viu? Eu volto com vocês. Jamais, obrigado, viu, Camila, pela entrada aqui no TJ Aparecida. Eu e a Lê, a gente estava acompanhando aqui, como quem está em casa, as imagens da cidade. Linda cidade. Belíssima cidade aí em Santa Catarina, e vale muito a pena esse convite, viu? Com certeza. Eu queria ir de perto. Valeu, um abraço para você e a todos que estão aí. Obrigado.